Vamos lá então para a próxima aula. Essa é a aula de número 11. Nessa aula, a gente vai tratar de responder o exercício proposto. Aula 11, a gente propôs um exercício lá na aula 9 e a gente vai resolver agora. A gente já viu como calcular a área do triângulo retângulo por N formas. Vou só repetir para você para que esse conteúdo fique bem fixo na sua cabeça. Eu tenho um triângulo formado pelos pontos A, B e C com as suas respectivas coordenadas. Peguei essa coordenada e coloquei aqui. A11, 1 para X, 1 para Y. B, 10, 6. 10 para X, 6 para Y. C, 10, 1. 10 para X, 1 para Y. Fácil, pelo método de Gauss, faço aqui a multiplicação cruzada. Lembrando que eu tenho que repetir essa coordenada do ponto que eu iniciei o levantamento aqui embaixo para eu multiplicar cruzado. Aqui está a multiplicação, a coordenada da X de A pela Y de B, que é isso aqui. Esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois esse daqui. Aqui eu pego e repito aqui embaixo. Deixa eu melhorar aqui essa apresentação. Então, você faz isso aqui, ó. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Salva esse valor. Depois eu faço esse vezes esse, ou se você quiser também vir descendo esse vezes esse, mais esse vezes esse, salvo esse segundo valor. Depois eu faço o primeiro valor menos o segundo valor, dividido por 2 em módulo. Eu tenho ali, ó, 22.5 metros quadrados é a área desse triângulo. Vamos ver isso no AutoCAD. Vou chamar o comando área, vou pedir os vértices e vou pedir 22.5 metros. Então, bateu certinho nossos cálculos. Vamos voltar lá. Faz para mim agora essa área aqui. Lembrando que eu posso usar Gauss em qualquer figura. Então, eu tenho aí 4 pontos agora. Está aqui a declaração. A, 2, 1. Está aqui. A, 2, 1. B, 3, 8. B, 3, 8. C, 9, 6. C, 9, 6. D, 9, 2. D, 9, 2. Passo a multiplicação cruzada. Lembrando, repito aqui, ó, a primeira coordenada aqui embaixo, para que eu saiba que eu vou multiplicar assim, ó. Em diagonal, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Depois, salvo esse valor, faço a multiplicação na outra direção agora. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Segundo valor, subtraio um pelo outro, divido por 2 em módulo. Vou ter aí 36 metros quadrados. Então, está aqui a multiplicação. Se você quiser fazer esse estudo com outra área, não tem problema. É só trocar os valores aqui nessa matriz, tá? Vamos ver se deu 36 metros quadrados mesmo. Aqui no AutoCAD. Chama o comando área. Vou clicar nos quatro vértices. Me dá o resultado. 36 metros quadrados. Legal, ótimo. Entendeu como o método de Gauss você pode utilizar para fazer rapidinho aí esse estudo de área. Claro, nessa figura aqui, ó, para eu saber as distâncias, aí eu já precisaria, se eu estivesse em campo, fazer esse cálculo, essa medição que eu vou ensinar para vocês aí ao longo do curso. E essa área aqui, olha bem, não é tão complicada. Eu poderia dividir aqui em três triângulos, fazer pelo método de Heron o cálculo das três áreas e depois só somar o resultado. Aqui, A, B, C, D e E com as respectivas coordenadas. Peguei o ponto A e repeti aqui para eu ter uma visualização de como vai ficar as multiplicações. Esse vezes esse, mais esse vezes esse. E vou descendo até esse vezes esse. Guardo esse valor. Depois, vou subtrair com a soma dessa multiplicação aqui. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse por último. Subtrai os resultados. Está aqui. Divido por dois. 48,5 metros quadrados. Vamos lá no AutoCAD. Área. Clico nos vértices. 48,5 metros quadrados. Perfeito. Fechou. Veja que não é difícil. Eu espero que essa aula tenha te ajudado aí de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o comentário aqui embaixo. Eu terei o maior prazer em ajudá-lo. Eu desejo muito boa sorte, bons estudos. Não perde. A próxima aula está interessante também. A gente se vê na próxima aula.